Olá meus amigos de Nanuki de toda a região, gente se liga aí, tá acontecendo o maior queimão aqui na loja Mega 35 de Nanuki Minas Gerais. Olha só, metade da loja, 50% da loja está com preço menor ainda, apenas R$ 25,00. Vem aproveitar, aqui na Mega 35 você encontra bolsas de variados estilos. Na ala masculina, pessoal, temos aqui variados tipos de bermudas e olha só, camisas, muitas camisas masculinas. Gola polo também, gente, você que gosta, olha só, lindas toalhas de banho. Tem também moda praia, pessoal. A seção feminina tem vários vestidos, gente, olha só, muitos conjuntinhos, muita coisa bacana. E ainda bermudas jeans femininas em vários modelos, olha só essa qualidade, pessoal. Blusas femininas com muito charme e elegância pra você, com preço espetacular. A seção infantil não tá pra brincadeira, muita coisa bacana e tudo com o melhor preço possível. Papai, mamãe, dá um pulinho aqui. E aquela calça jeans de excelente qualidade, com charme e elegância. Também uma linha de calçados especial pra você, com preço mais que especial. Vem conferir. Muitas opções de garrafas aqui também, ó. E temos maravilhosos, lindíssimos relógios aqui pra você não perder a hora. Também chapéus e carteiras pra você aqui. Tem mochilas escolares, viu, pessoal? Metade da loja por apenas R$ 25,00. Vem pra cá. Loja Mega 35 fica na Avenida Geraldo Romano, pertinho da Caixa Econômica Federal, ao lado da Farmácia Preço Baixo. Vem pra cá, vem pra Mega 35 você também.